Mentimos para nós mesmos, muitas vezes, só para nos convencermos de que somos tal coisa, de que nunca mudamos ou de que agora somos totalmente diferentes. A verdade é que a nossa existência depende essencialmente da existência dos outros. Nós somos tudo o que vimos, tudo do que gostamos, tudo o que fizemos e que normalmente não faríamos. Provocações. Provocações de novo, claro que quase ninguém assistindo, mas alguns gums assistindo. E provocações começam a ter um determinado sentido, que dizem que agora não é pouca gente não, parece que são quase 600 mil pessoas. Estou ficando até preocupado, é muita gente. Vocês não sabem quem é que nós temos aqui hoje. Bom, antes de dizer quem é ela, eu vou dizer que Ramon Gomes de la Serna dizia que o ideal do fotógrafo é possuir o melhor equipamento para fazer a melhor fotografia dos miseráveis. E alguém falou sobre Sebastião Salgado que o bom mesmo é vender depois essa foto por algumas centenas de salários mínimos. Bem, esse não é o caso da fotógrafa que acaba de estar aqui ao meu lado. Ela chegou agora, sentou aqui, olhou para mim, eu olhei para ela, e ela é inglesa de nascimento. Mora em São Paulo, Brasil, há 52 anos. Chegou aqui, pintora. Virou fotógrafo da Editora Abril, trabalhos inspirados nas obras de Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, Euclides da Cunha, João Cabral de Melo Neto e outros. Sabe, ela passou uma temporada entre os índios do Xingu e sobreviveu. E, claro, vai sobreviver aqui a este programa, porque ela é uma grande provocadora. Ela é Mourinho Bisiliá. Mourinho Bisiliá. Numa entrevista, você disse que, olhando para trás, eu posso perceber que o ato de fotografar sempre foi o que eu menos gostei. Por que você não foi fazer outra coisa? Não, primeiro eu disse, eu disse, eu acho que é certo no que se refere a mim, porque o ato de fotografar, o momento de estar com a pessoa, eu gostava. Mas a responsabilidade de fotografar, eu não gostava. O que eu gosto é o depois, o que vem depois. E, de fato, eu fui, viu, a Bojama fazer umas outras coisas mais. E eu acho que sempre, muitas vezes, tem a ver com a edição. Eu gosto de mexer com as fotografias, minhas e de outras. Gosto de mexer com a imagem e com o texto. Você acredita que o post-production resolve muitas coisas? A edição resolve um roteiro? Não, não é que resolve. Eu acho que, quando você está fotografando, você, muitas vezes, vai aquém e, algumas vezes, vai além. Quer dizer, capta bem o momento. Agora, o sentido da coisa, eu acho que vem depois. Eu me lembro, anos atrás, eu ganhei uma Guggenheim para fotografia. Quando eu levei as fotos que tinha feito para lá, para os Estados Unidos, a pessoa disse, eu, Marinho, você deveria fazer cinema. Eu falei, por quê? Diz, porque você pensa em sequências. Então, eu acho que sim, eu penso em sequências. E por que você não fez cinema? Por que eu não fiz o quê? Cinema. Não, mas eu já fiz muito documentário. Só documentário? É. Quando vem o primeiro longa? Não, eu não sei trabalhar em roteiros, quer dizer, a ficção impossível. Por exemplo, agora estou fazendo uma coisa que estou gostando muito. Lá na imprensa oficial, estou fazendo uma série de pequenos filmes sobre justamente o chão da gráfica, aquela vitalidade das pessoas que trabalham, mão na massa. Isso que eu gosto, compreende? Não gosto. Eu não saberia compor uma história. Sei, talvez, receber a vida e dar, talvez, amarrá-la dentro de algo que possa ficar. Para ela não parecer a vida, que ela seja uma causa perdida. Exatamente. Quem falar que São Paulo não é uma cidade bonita, não sabe o que é boniteza. Olha aqui, olha que beleza. Olha aqui, cenário bonito. Muito feliz de estar aqui. Por que você deixou de ser pintora e passou a fotografar? Ah, bom, isso é claro, porque eu achava que era uma coisa sedentária. Eu queria realmente perceber a realidade, perceber diretamente, talvez besteira dizer isso. Mas a mesma coisa que saia on the road, sabe? Saia na estrada, muitos anos com o meu marido, a gente trabalhou na arte popular, então a gente andava muito pelas estradas, assim. É apaixonante a estrada, não é? Eu gosto. É apaixonante. Você ficou rica fotografando? Não, Roberto. Você faz cada pergunta. Mas a estrada é apaixonante. E uma coisa engraçada, como, por exemplo, até a vida, até as vidas do caminhoneiro, a música que a gente escuta quando a gente passa rapidamente por um... E essas terras ao lado sempre vazias, 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 e o MST não pode nem entrar? Esse é outro problema, não. Esse é outro problema. Alguém viajou pelo Brasil mais do que você fotografando? Ah, eu acho que sim. Muita gente, por exemplo, os viajantes viajavam muito mais difíceis ainda, porque as condições eram muito mais difíceis. Eles não tinham máquina. Eles tinham que fazer tudo assim, desenhado, pintado, fazendo anotações, e depois lembrando o passado. Você sabe, Mourinho, a gente recebe os convites para as suas fotografias, são sempre de uma qualidade extraordinária, é uma coisa fantástica. Eu gosto muito. Vamos falar de uma manchete de jornal? 1990, Jornal da Tarde, dezembro. Xingu e Maurinho Bisiliá, um caso de amor. Antes eu ia, durante mais ou menos sete ou oito anos, ia duas ou três vezes por ano. Agora eu fui uma vez, fiquei três semanas, e senti de mais perto a coisa. Talvez você tenha mais urgência hoje em dia, você percebe a força que isso tem e o medo de perder, não? Tanta coisa com a nossa vida. Você percebe algum tipo de evolução entre eles nesse tempo todo? Não, tem muitíssimas mudanças. Mas eu acho que eles sabem utilizar o novo. Eles sabem trabalhar paralelamente. Quando eu estava no Baixa Xingu, lá na casa do Raoni, e aí era muito curioso, porque cada madrugada, lá para as cinco horas, ele acordava na rede e ele cantava com uma maneira extraordinária. Eu pensei, depois de três ou quatro dias, eu pensei, eu preciso gravar, não? Então, armei tudo atrás do sapé, eu na rede, tudo escondidinho, para pegar aquilo, tudo isso. E sem o menor barulho, quando ele acordou, começou a cantar, eu acionei assim, o gravador. Depois de exatamente 60 minutos, o tempo da gravação, de repente eu escuto assim, Marina, Marina, fita, acabou. Apareceram, então, notícias assim sobre você fotografando índios, você fotografando na Bahia, você fotografando no Mangue. E nunca lhe acusaram de amante da estética da miséria? Ah, eu, sabe o que eu detesto? Não, graças a Deus que nunca. Porque eu não vejo tanto, as pessoas que você entra em contato, eu não vejo tanta diferença. Por exemplo, como eu te falei, para voltar à gráfica, o operador da máquina é diferente que eu, não? O que ele faz é tão importante quanto o que eu faço. Por exemplo, nós ficamos, você já sabe, ficamos muito tempo, bastantes anos, e sobretudo dois anos, de 2001 a 2003, no Carandiru. Então, você está trabalhando com pessoas. Então, o que eu acho importante é o tempo que você tem, que as pessoas têm, para trocar ideias. Você acha que a fotografia resulta isso? Como eu te falei, para mim, eu saí da foto e eu estou no vídeo, justamente, talvez por causa disso. Porque, para mim, isso não é para as outras, mas, para mim, a fotografia era extremamente limitante, para mim, que me limitava. O vídeo, não, você já sabe, o homem de teatro, você tem a voz, você tem o gesto e você tem o tempo. Bom, para mim, isso é interessante. Então, fazer aí... Mas você acha que é uma evolução natural para uma fotógrafa, o caminho do vídeo, do cinema? Não sei, mas eu acho que, hoje em dia, das coisas muito importantes que se fazem nessas manifestações expressivas, é justamente o documentário. Diga uma coisa, Mourinho, todos esses grandes poetas, Drummond, Bandeira, João Cabral, João Cabral era um grande amigo meu, eu adorava. Você leu todos eles? O negócio com Guimarães foi engraçado, porque foi uma amiga que me deu esse livro muitos anos atrás, poucos anos depois de ter chegado ao Brasil, falando assim. Olha, eu não sei se você vai ou não compreender isso. Mas, cá está, eu era grande sertão. Bom, eu entrei assim, né, só como um peixe na água. Porque eu acho que essas certas coisas, ou você capta ou você não capta. Você pode atirar na China, você não capta o que eles dizem, mas você capta certas essências. Outras, não. Tem mundos para mim fechados. Por exemplo, estou provocando agora, mas eu acho, digamos, em São Paulo a gente tem que ter muito cuidado de não sofrer uma certa castração, um certo isolamento. Sempre digo assim, que os lugares, as áreas assim, chamadas nobres, nem tão nobres são assim, porque a gente paga um preço alto. Por isso, isolamento. Você sempre fotografou o Brasil do interior. As cidades não lhe dizem nada? Não, dizem, mas eu não sei. A gente tem as suas tendências. Eu não, não, cidade, bom, as prisões, mas essas também são ilhotes, não. Mas, não, nunca. Onde é que podem ser vistos os seus 4.800 anos de fotografia? Não, agora estão, uma coisa bacana para mim, porque o Instituto Moreira Salles está em via, já parcialmente fez aquisição. Eu recebi esse. Você sabe disso? Eu recebi. Bom, esse é bonito, sabe por quê? Foi tudo teu para lá, não é? Não, está indo. Ainda não. Eles têm uma paciência de Jô. Porque o importante para mim é, mais uma vez, rever coisas que estão nos armários e dar uma ordem na memória. Na memória aliada com quem eu sou hoje. Então, é interessante. Eu penso assim, um dia gostaria de fazer uma coisa disso, mas com os comentários que me é mais interessante que o daqui. Eu tenho a paixão para o alto plano. Então, eu não saberia responder essa pergunta, porque nem na mais nem menos, mas tem uma outra coisa. Ali, sempre digo assim, veja bem, o Xingu, eu, naturalmente, eu gostei muito, eu senti, mas a mata eu não capto. Nem a água, nem o verde. Eu gosto, por exemplo, compreendo na alma, altiplano, deserto, neve, quer dizer, coisas assim um pouco áridas. Mas, por isso você vê, Guimarães, sertão, Euclides também, Guimarães Gerais, Euclides e sertão. Então, é isso. O nordeste de João Cabral? É, mas também áridas, não? Agora, me conta uma coisa. Deu uma feita, como diria Mário de Andrade, e Maurinho Bisiliato definiu-se assim. Muita paixão e pouca escola. Fale a respeito. É, escola no sentido formal da palavra. Compreende? Porque a minha vida como criança, assim, já foi uma enorme contradição. Talvez, o meu pai, digamos, que nasceu, porventura, na Argentina, mas ele foi filho de imigrante das alturas, das montanhas da Calabria. E, por intuição e por paixão e por insistência dele, ele entrou na carreira diplomática sem esterpe nenhum, só para a cabeça dele. Acabou, ele acabou embaixador. Mas sem nada dessa, sabe, a gente, éramos meio nômades. Então, essa falta de país, eu acho que encontrei aqui. Fale sobre o documentário que você fez na TV Cultura dos anos 70. Ah, e essa foi o Batismo de Fogo. Mãe, mãe, määe. Não dá merda de cabelo. Eu tinha mencionado por dois que conhecíamos muito, a ser estreitamente um pai de santo que vinha de Cruz das Almas da Bahia e morava em Arujá. Aí um dia, me telefonam daqui, o Durst e o Faro, e me falam... Maravilhoso Walter Durst. Maravilhoso. O Faro é um negro suíço, né? Ele é aquela precisão. Aí eles falaram assim... Quando vai acontecer isso? Eu falei, bom, já está começando amanhã, então você vai. Bom, aí saí chorando de casa, porque realmente cinema eu nunca tinha feito. E fomos lá, me lembro, a pessoa que fazia a luz era o Jorge. Todos daqui. Eu gosto muito, aliás, uma parêntese. Eu gosto muito de trabalhar com técnicos. Eu acho eles cem. Por quê? Porque eles têm uma vontade de fazer correto e bem feito o seu trabalho. Não mistura essa coisa toda, sabe? Aquele negócio de ciúmes, isso. Bom, então a gente saiu. Mas às vezes eles têm um repugnante bom gosto, que é um espírito covarde, não é? O técnico. Ah, eu gosto deles. Eu gosto, tem uma na minha frente aí. Eu me cuido com ele. O técnico que gosta muito, eu refaço. Está vendo? Mas, não, então saí e fizemos esse filme. Tivemos todo tipo de dificuldade, por exemplo, de repente a cruzeta, acabou a luz, de repente veio, fizeram. Mas eu acho que foi um documento interessante, gostaria até de recobrar. Mas fazíamos isso com som, eu acho que chama som magnético, se não me engano. E aqui estava o primeiro dia que o Divaldo, assim um negro, parecia um príncipe africano, entrou ele e me botaram ele. Nós fizemos a edição com luva, porque o som está junto. Então a gente tinha que encontrar o som que entrava em sincronia com o santo que estava sendo homenageado. Então foi muito difícil. Mas esse também, todo esse mundo do candomblé eu gosto muito também. Você gostou? Ah, eu gosto, eu estava muito envolvido. Qual é para você o melhor autor que você encontrou e o melhor autor que você ainda não encontrou? Olha, é uma pergunta para mim quase impossível, porque eu leio aparentemente desordenadamente, mas segue uma trilha que eu acho de instinto, uma trilha instintiva. Então eu encontro autores, mas tenho uma sorte que vem dessa espécie de vida nômade, em que leu em várias línguas. Então é difícil você poder responder essa pergunta. Porque um autor, por exemplo, em inglês, francês, espanhol e português, pode ter as suas semelhanças, mas são essencialmente diferentes. Normalmente, por exemplo, como diretor de teatro, por exemplo, quando eu viajo eu procuro sempre aqueles que mais ou menos têm uma cabeça. Mas se a gente se conhecer, as coisas se unem direitinho. É isso mesmo. Diga uma coisa, pensa bem, você prefere uma obra ou um destino humano? Uma obra, você quer dizer uma obra de arte, uma coisa já fechada, interiça. Não sei se é difícil, essa pergunta é difícil, porque logicamente você diria um destino humano. Mas eu acho que as obras transmitem para outros os destinos humanos. Me conte uma coisa, no que você acha que você é mais hábil? Assim, você tem uma observação objetiva no seu lirismo, no que você é mais hábil? Ah, eu sou mais hábil? Eu acho que, sem dúvida, não é um relacionamento. De saber estar em lugares, penetrar os lugares sem estorvar. Eu acho uma coisa essencial para qualquer pessoa. Teatro, você sabe, teatro, fotografia especial. Isso de entender sem choque, sabe? Eu acho que nisso eu... Você sabe das coisas. Eu sei das coisas. Me diga uma coisa, por que você não fotografou mais teatro, hein? Eu acho assim, fotografar teatro tem que ser realmente a tua paixão e dedicação. Eu ia, fazia umas quantas fotos que outra pessoa teria feito tão bom, porque foi uma ou outra vez. Mas para fotografar teatro você tem que fazer parte da cena. Bom, Maurinho, é o seguinte, o seu neto gostou do Xingu? Gostou imensamente. Bom, então agora vamos fazer o seguinte, você olha para aquela câmera lá e você vai falar com toda liberdade, digamos que teve alguma coisa que você não pôde usar a liberdade, esta televisão deixa você usar a sua liberdade, fala o que quiser para quem está nos assistindo. A vida é sua, estrague-a como quiser. Olha, a gente às vezes repete meia com obsessão coisas que estão na cabeça. Você lembra que eu falei para você aquele negócio das áreas nobres ou não nobres e tal? Então eu acho assim, eu tive um lema que era assim, criança de rua não, você está falando meu neto, criança de rua não, mas criança sem rua não. O que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nessa parte, certas facilidades que não são fáceis, no sentido do consumismo grande, a perda da liberdade, está péssimo esse negócio, depois a gente vê. Isso é muito complicado. Tá bom, então me dá um abraço, que é a única coisa falsa que tem esse programa. Impressiona-me a forma como perseguimos a notícia. O furo de reportagem nos incentiva a superar os limites da máquina e do homem. Chegamos ao local do crime. Os rostos dos miseráveis parecem felizes com a nossa presença naquele lugar, um lugar desconhecido. Sonham sair do ostracismo pelo caminho mais trágico, a notícia da morte violenta. Uma cena chocante. As pessoas sorriam enquanto rodeavam o morto. Achavam o máximo, a possibilidade de ver alguém daquele fim de mundo nas páginas policiais do dia seguinte. Gritos de protesto? Nenhum. Busca por justiça? Inútil. Presente a cena do crime, a polícia cuidava de colher dados sobre o morto. Idade, profissão, ligações com entorpecentes. Só. Entraria nas estatísticas dos pobres, é claro. Jamais um inquérito bem formulado, como possuem as atrocidades cometidas contra pessoas da classe média, da classe alta. No mais, ninguém viu nada, nem ouviu. Ninguém desconfiava de nada e de ninguém. Não havia motivos para que aquilo tivesse acontecido. E eis que a mãe da vítima, sentada no meio fio, junto ao corpo do filho, vira-se para o repórter verdadeiro abutre da tragédia e oferece-lhe uma foto do filho morto para que apareça no jornal, no dia seguinte, no espaço destinado aos consumidores da barbárie. Quem será pior? Os abutres que perseguem a morte para registrá-la, ou os que ratificam a loucura, devorando no jornal cada detalhe de um assassinato? Ou seremos todos nós, nós e eles, a serpente que devora a própria cauda? Buenas! Não, não é? É em palavras que o chope foi, não é? Não, não é. Obrigado.